Uma das empresas que prestava serviço de capina e roçagem para a CMTU desistiu do contrato. A terceira colocada na licitação vai assumir no dia 4 de janeiro. Mas enquanto isso, o mato toma conta de algumas regiões da cidade. Água em abundância e calor. É tudo que o mato precisa para crescer. O verão quente e chuvoso favorece o descontrole sobre áreas verdes. Sem a manutenção constante, fica assim. A região leste parece tomada pelo mato. Essa é a situação do canteiro da rua Santa Terezinha, perto do Shopping Boulevard. Nessa praça, entre a rua Tamareiras e a Avenida das Laranjeiras, no Jardim Morumbi, os frequentadores sumiram. A vegetação está fechando a passagem dos pedestres e começa a invadir a rua também. Abandonada e cercada pelo mato, a academia ao ar livre agora espanta os moradores. Antes, quando estava podadinho, bonitinho, enche de gente fazer exercícios. Agora está abandonada. Nessa outra praça, na Avenida São João, o mato cresceu tanto que praticamente encobriu os bancos. Ao lado, o ponto de ônibus está no meio da vegetação. Esse fica na Avenida dos Pioneiros. O matagal está tão alto que quase alcança a cobertura. Os moradores próximos estão indignados. Para eles, é uma questão de saúde e de segurança. Está perigoso à noite. Principalmente as pessoas que trabalham à noite para chegar. Já assaltaram duas casas aqui, inclusive uma dia de Natal. E as pessoas se escondem aqui para fumar maconha. Enfim, realmente é muito desagradável. Além do clima, tem um outro fator agravante. É que a empresa que fazia capina e roçagem nessas áreas, desistiu do serviço. Isso porque a Pave Service assumiu apenas em agosto, quando a Exam rompeu o contrato com a CMTU. Não é só por aqui não. É por toda a cidade. Pode rodar, pode ver, por toda a cidade está cheia de mato. Há 10 anos, o José percorre essa região. Da leste até a zona sul, vendendo vassouras. Acompanhando de perto o problema do mato pela cidade, ele aponta uma solução. Os caris e as margaridas têm que voltar também. Porque as margaridas e os caris voltando, começam a trabalhar na cidade de novo, a cidade se torna limpa. Tirou os caris e as margaridas, você anda para a cidade. Todo tipo de sujeira que você pode encontrar no meio da rua, todo tipo. A CMTU reforçou que a Pave Service, que está deixando o lote 2, está realizando as atividades com duas horas a menos por dia para cumprir o aviso prévio dos funcionários. A Costa Oeste, que assume o serviço sem alteração de valores, deve absorver parte da mão de obra. A CIDADE NOISE